MD, onde tu és? Manita Hungria Hungria? Ah, yes, yes Muy meninas moram em Hungria Tudo dragão? Yes Meninas que parecem um demônio? Sou um demônio, vou puxar teu pé E aí minha rapaziada, nesse videozão aí bolado meu parceiro Eu gravei um filme no Sei Gringo E comecei a falar várias palavras engraçadas O pessoal começou a rir E começou a parar de falar comigo também Porque foi muita coisa que eu falei E foi muito engraçado Vocês vão gostar demais rapaziada Então a meta desse video aí, mano É um like Então se você tá vendo esse video Deixa o seu like aí Não esquece, beleza? Se inscreve no canal Ativa o sininho E bora arruma os 2 milhões de inscritos Meu parceiro É 12 Conta com uma mão só 2 milhões de inscritos Temos que ter nada Meu parceiro Me segue na Buia Eu faço live todos os dias na Buia Beleza? É só você baixar o aplicativo da Buia E pesquisar Kafa lá Tamo junto Segue no Instagram também KafaSasco.h no final Valeu E fica com o vídeo aí, meu parceiro É nóis Onde cairaste, broles? Onde vocês caístes? Me diga O quê? Repita, por favor Por gentileza Me caístes aqui, banitos Eu sou argentino Eu sou... Eu sou... Eu sou o quê, Joe? Angolano Angolano? Uno salve, angolano Estamos juntos, mano Manito Manito Mi hermano Tu és mi hermano, ok? É bom No Oh, very bad, man Very bad Tu no quer... No entende o que eu digo, ah? Hermano, hermano Mi, no No? Mi, no que? What's up, man? Ele parece com um menino aí que fica falando assim Emile Where you from, Emile? Onde tu és? Onde? Onde? Na rabiola Rabiola Onde ficaste isso? Na pedra Na pedra Pedra, man Vari, ari, 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 ari Ari, ari, vare? Não entendo o que tu dizes E o menos Capita 3 Capita 3 Capita 3 aqui Emile 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 Ok, bro Let's go Monito Comer um pastel de flango chinês Me, meu amigo Diz que elogio Chamar de gorda Emile Ele é gorda Emile Vai ligar Cali e te xingar E não sento para O que és? O que és elogio? Samuel Is Is Muy 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 feio Feio Também é elogio É És És elogio Feio Mi amigo Jerónimo Diz Tu és feio Se feio És elogio Mi feio Tu és feio Manito E o feio Mi feio No No Mi argentino E o Samuel Angolano Samuel Feio Angolano Samuel Parece o capeta Vou puxar teu pé E puxar meu capeta Isso aí Oh bro Oh bro Brinks bro Brinks Capeta não Capeta foi Foi Brinks Foi brinks bro Samuel You 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 É Isso aí Ele é Boa frente Boa frente Boa frente Boa frente I I know I know Gay I know No 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 I No Gay I No Gay MD E o Girlfriend Samuel Angolano Feio Você Girlfriend Você Girlfriend Samuel Angolano Isso aí Acho que a internet Da Emily caiu Oh Emily No net Pagaste Boleto Pagaste Internet Em Emily No paga Internet Em E Tente Comigo Me lasquei Ih manito Pega Chup Chup Vai Dá uma Chupada Manito Very bad Manito Muito malo Muito malo Emily Tem gente Com você Emily M10 Ah Ok Emily Onde Emily Onde Eu caí E eu não sei Não sei Não sei Eu vi Passo Só Não sei Por onde Emily Tá mentindo Para mim É Tá mentindo Ele pega chupeta Pra meter bala Nesse Ele Assusta Outro Ele Tá aqui Ainda Ele Tá aqui Ainda Ele Tá aqui Onde Manito Ando Onde Manito Ele Entrou Na casa Aqui Sim Sim Vamos Seguir Manito Tá aqui Do lado Ele é Fora Aí Matou Manito Pro play Manito Pro play MD Onde Tu és Manita Hungria Hungria Yes Yes Muy Muy meninas More em Hungria Tudo dragão Meninas Que parecem Um demônio Brinque-se Manita Brinque-se Brinque-se Olha Tem um squad Ali na frente O O Não Não Atira Não Doido Corre Corre Emily Corre Desculpa Emily Me Muy 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 Louco Emily Me desculpe Emily Não fala Comigo Assim Emily You My best Friend Ok Meu Dois Secos Aí Aí Emily Ah De novo Atira De novo Emily Socorro Emily Socorro Emily Emily Me ajuda Me ajuda Samuel Eu tomei um capa Mas eu derrubei um Quem quer pistola de cura Eu tenho Eu estou na tua cara Eu tenho pistola de cura Emily Pare Emily Pare Nice Emily Avistar esses inimigos Aqui 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 na direita Emily Samuel Samuel Meu amigo Aqui na direita Inimigo Avistado Samuel Manito Permissão para matar Permissão para atirar Manito Eu quero uma grossa Quer uma grossa Eu tenho Grossa Quer? Quero uma grossa Manita Estão me ignorando Pois Eu sou gringo Muito preconceito Atirou Capa Manito Capa Guarita é 3 Vai subir o outro Eita Manito Trocação de tiro Guarita Eita Eita Manito Vamos a rushar Manito Ya é Manito 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 Deitei um Manito Vou pegá-lo Descosta Deitei um Manito Capa Eita Eita Manito Quase que Deitei outro Deitei mais um Manito Matei outro Manito Boiá Manito Matei todo mundo Manito Tamo junto Rapaziada Aí ó É nóis É gringada Aí bolada Gostaram da gringagem Pensei que eu tava falando direitinho Mané Ah não Viado O cara é influenciador ainda Como é que tu sabe? Eu vi aqui o banner Viado Mas eu tirei o banner O banner não saiu não Mané Saiu não Viado E aí tamo junto rapaz Até nós Valeu